Tá, eu fiquei 5 dias sem gravar, não, 5 dias que caralho, eu fiquei uns 10 dias sem gravar, então eu estou levemente perdido. O que eu ia fazer? Ia fazer as quests que estão aqui em cima, não é? Só que eu acho que eu falei que ia pegar um cavalo, mas eu não vou pegar um cavalo, eu acho que eu vou a pé mesmo, porque não é tão longe assim, eu achei que era, mas não é. E no meio do caminho terão muitas aventuras, então a gente já pode ir se preparando pra... Se ligou porque eu fiquei 10 dias sem gravar, porque eu estou meio soltando um ectoplasma verde pela goela, caralho, eu fiquei muito mal, fazia uns 5 anos assim, 5? Não, foi em 2013 a última vez que eu fiquei gripado assim, porque eu lembro que foi no primeiro ano de faculdade, então fazia 6 anos que eu não ficava gripado do jeito que eu fiquei. Mano, que horror, vai tomar no meu cu, mas eu esqueci o que eu estava falando. Enfim, tenho coisas importantes pra falar aqui, eu li os comentários, entendi o que vocês querem, e sim, Emerson Zóio vai usar marreta, a gente só precisa achar... Não, peraí, vou voltar na cidade e vou comprar uma marreta, a gente vai começar agora com isso. Tá louco que o Zóio não vai ter uma marreta? É, é brincadeira, né? Ah, outra coisa que me falaram que por que a energia desse fumante tá acabando tão rápido, é o seguinte, ele tá com muito peso, apesar de eu não compactuar com essa ideia, eu não acho que ele tá com muito peso não, velho. Ele tá com 133 de 310, falaram que quanto menos peso ele tiver, menos energia ele vai gastar correndo e fazendo essas atividades físicas do dia a dia, que demandam um certo fôlego, né? Deixa eu tentar ir numa loja aqui pra comprar uma marreta ou roubar de alguém. Opa, bom dia! Ah, aqui a gente tem um Aerosmith, vamos ver se ele me vende... Ah é, esse cara, né? Já falei com ele. É, vender uma marreta, nem que seja uma marreta de Blacksmith mesmo. É, ele tem machado encantado, tem picareta... Ah, olha aí, gostei de ver. Aí, like it to see, boa amigão. Agora, eu vou equipar... Não, vocês lembram que eu tava com aquele... Lógico que lembra, foi no último episódio. Eu tava com esse machadão bolado que eu peguei do Dross Varela foda lá, né? O Dross Varela mais poderoso. Só que, não, eu não vou mais usar ele. Vou dar até Unfavorite, depois eu vendo ele no momento mais oportuno. Não, eu vou vender agora, quer saber? Foda-se. Porque, senão, eu vou ficar com muito peso. Vai, fala aí, meu amigo. Fala tu, Weapons. Não, esse aqui eu tenho que vender pra ele. Não vou fazer a mesma cagada de novo, que eu acabei comprando tudo do cara. Vendei isso. Vendei isso. Beleza, eu vendi a porra toda. Estou leve como uma leve posa. Deixa eu ver aqui, ó. Meu carinha tá lindíssimo, o Emerson Zoya aqui. Só com a carinha de fora. Eu sou o Emerson Zoya. Ele parece um pouco o ET, né, velho? Do filme ET, no caso. Então, deixa eu ir para o norte, que é onde a aventura me aguarda. Ah, é. Outra coisa importantíssima, além do martelo, que eu queria falar, é que tem uma porrada de gente que... Eu vou confessar que eu fiz cagada, né? Por quê? Uma porrada de gente esperando pelos vídeos de Tabs. Ai, André, cadê o Tabs? Ih, piu, piu, piu. Isso é você chorando aí. Piu, 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 piu. Cadê o Tabs? E daí não aparece Tabs, só aparece Skyrim. Porque eu já deixei avisado que eu ia trocar. E, mano, não me arrependo de nada. E daí vem o pessoal e fala assim... Ai, porque Skyrim é uma merda e eu não gosto e ninguém tá gostando dessa bosta. E Tabs era melhor e trazia mais view. Concordo com você. Você tem um bom ponto, porque realmente trazia muito mais view. Só que nesse canal eu não tô preocupado com view. Eu tô preocupado com outro canal, que é o que me dá dinheiro. Esse canal aqui, porra, me dá uma miséria. Então eu não tô nem aí. Mas, é o seguinte, eu já sabia que ia cair pra caralho quando começasse uma nova série. Esse era o esperado, por quê? Não é todo mundo que gosta de Skyrim. Eu fiz mal propaganda do canal. Enquanto eu tava no Tabs, veio muita gente. Se acostumou com o Tabs. Só que vocês também não têm acesso. Só se eu mostrar pra vocês, né? Mas eu não vou mostrar. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu sou muito honesto. Vocês não têm acesso às minhas estatísticas. E, mano, fazendo série no outro canal, você repara num certo... Ah, é, tem correnteza esse jogo. Fazendo série no outro canal, eu já reparei que tem um certo ponto que você chega, quando você tá fazendo uma série. Isso foi óbvio na série de Spore que eu fiz. Que, mano, ela satura. Você tá lá pegando, assim, ah, 10 mil views por vídeo, quando você tá fazendo a série. 10 mil é pouco, vai. Vamos botar, no caso do Tabs, era assim. 20 mil views por vídeo. No caso do Spore, chegava a 50, 60 mil views. Daí, do nada, um belo dia, você solta um vídeo da série que não tem uma thumb tão chamativa. Não tem um título que diga que aconteça muita coisa na série. Sei lá. Daí, pega e pum. Cai um terço, um quarto das visualizações. Você perde pra caralho. Daí, você vê aquela setinha maluca do YouTube. Que antes tava só no verde, só crescendo, crescendo, crescendo. Cai tudo pra baixo. É assim que é a vida. Eu já passei essa porra? Não, mas eu tô muito perto. Olha, foi rapidinho, eu vim. Nossa, velho, peraí que eu tô na puberdade aqui. É que vocês também têm que pensar que eu tô com a garganta fodida. Eu posso estar na puberdade. Mano, é aqui isso, né? Ou é embaixo? Eu acho que é embaixo. Não, eu tô tentando seguir a seta azul, mas não é a seta azul. É a seta cinza. Onde que eu entrei nessa desgraça? Ah, é uma caverna mesmo. Calma, eu tenho minhas dúvidas se é isso. Eu acho que pode ser. Não, porque... Não, 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 não. Se fosse dentro da caverna, eu saberia... Olha, eu achei um baú... Baú! Eu nunca sei. Baú, barril. Caralho, eu vou morrer sem saber. Beleza. Foi bom, foi bom. Deixa eu dar uma salvadela aqui, porque eu já tô aqui perto. Mano, caralho, onde é que eu entro? Se fosse pra entrar na caverna, ele me falaria. Talvez seja, porque, ó... Olha aqui. Aqui em cima, ele tá na portinha da caverna. Ele já me mostra que é pra entrar pra fazer a quest. Agora, onde entra essa desgraça dessa caverna? Tá aí um grande problema da humanidade que há de ser resolvido. Vou tentar subir aqui e depois eu vou descendo pra ver onde é que é isso. Ah, e só pra terminar de falar do Tabs, eu já sabia que ia cair as visualizações. Normal. E, cara, sim. Tem muita gente que não gostou do Skyrim. A série decaiu pra caralho. Só que também tem muita gente que gosta, mano. Imagina, tem, tipo... Ah, 15 mil. Antes tava 20 mil pessoas por vídeo de Tabs. Agora tem 15 mil pessoas por vídeo de Skyrim. Tá ótimo, mano. Que outro jogo que eu consigo juntar 15 mil nego pra ver, velho? Eu acho que só se eu fizer, talvez, Minecraft. Só que Minecraft é uma faca de dois legumes, né? Todo mundo sabe disso. Que uma vez que você começa a fazer Minecraft, é um caminho sem volta. Vem muita criança no canal que vê a thumb, passa pros amigos, sei lá. E, cara, você tem que agradar essas crianças no momento que você parar de agradar. É só dislike, é só xingamento nos comentários. Então eu fico muito com o pé atrás antes de fazer Minecraft. Vamos entrar na caverninha, caçar o meu amigo Lobisildon. Ainda bem que já salvou aqui, não preciso salvar de novo. Eu vou marretar o lobisomem. Veja no que deu. Olha ele aí. Que ele virou um gato? Hã? O que aconteceu aqui, ô meu brother? Não, ele não virou um gato. É outro cara, isso. Ah, tá. Tá pedindo pra eu matar o cara. E o cara morreu. Ih, dropou uma espada aqui. Deixa eu ver o que ele tem de bom. Gold, né? Não vou deixar... Opa! Ele tem uma armadura da Orilson, né? Não, não é não. Onde eu tenho que ir aqui? Aqui eu não consigo pular. Ah, olha o caminho aqui. Esse é o caminho. Mano, se nem aquele cara que parecia bolado matou o lobisomem. Eita, tem alguém falando coisas, hein? Puta, é o lobisomem. Nossa, o tamanho da lua. Não tava assim lá fora? É, me falaram pra te matar. Como é que você é lobisomem e você consegue controlar os seus poderes a ponto de ter um diálogo comigo? Tá, ele falou que não tem como me parar se é o que eu quiser fazer. Ah, olha aí. Tá, o cara falou o seguinte. Eu sou um lobisomem, aú, aú. E se você me matar, porra, eu sou um aliado muito forte. Eu posso te ajudar. E eu vou te dar um problema pra você me matar. Então, se quiser, a gente fica aqui na paz e eu nunca mais volto pra cidade. Mas daí, meu camarada, eu não vou conseguir terminar essa quest, né? Porque eu tô com o anel da moça, do... Da moça não, do viado lá que me deu. Do alce. E ele pediu pra te matar. É, mano, é uma questão mágica. Eu vou ter que fazer isso pela mágica, velho. Foi mal. Você fez cagada, agora apanha. Não... Não vou poder. Olha, ele vai vir me atacar. É? Não, calma aí. Ele vai vir ou ele vai fugir? Ah, vai fugir. Lobisomem, fujão. Ah, mãe. Não, se ele vier, eu tô fudido, velho. Não bato de frente com esse cara nem fudendo. Espero que o lobisomem tenha, nesse jogo, problemas contra aço. Porque na vida real, ele tem problema contra prata, né? Lobisomem é ruim contra prata. Mas aqui nesse jogo, se ele tiver problema contra aço, eu ganho porque minha marreta é de aço. Se ele não me atacar, é melhor ainda. Eu vou te falar isso. Me trazendo pro aberto. É, já vi que ele vai me pular na minha jugular e vai me fuder, né? Puta, olha o barulho que esse cara faz. Ele tá matando um urso. Ah, bichão. Eu tô é fudido. Olha, eu salvei aqui. Nossa, o cara matou. Olha o nome desse cara. Thor killed the fearsome. O amedrontador. Mano, como é que eu posso ser mais forte que ele? Não tem como. Vamos aí, vamos na névoa. Já salvei, tá salvado. Opa, quase que eu vou pro morcego, hein? Ah, eu posso dar level up. Ah, agora que a gente já sabe que a gente vai de marreta mesmo. Então vamos aí. Botar health. E daí eu vou tacar no two-handed, né? Porque Everton Zóio. Ô, caralho. Pera aí, deixa eu pular de level aqui, jogo. Emerton Zóio. Heavy armor. Ele vai usar... Mano, por que que eu vendi minha heavy armor, né? Eu tô agora com a de mago, sendo que eu nem sou mago. Two-handed. Vamos aí. Puta, é. Esse... Tipo, ele é bonito esse sistema aqui de aumentar skill e tal. Isso eu dou ponto positivo pros caras. Mas ô, é difícil de entender, hein velho. É difícil de clicar também. Às vezes tu tá lá do outro lado. Tu clica aqui e vai... Puta, tu entra no negócio. É muito ruim. Olha isso. Como é que ele sabia que eu queria vir pra cá? Eu claramente não queria. Barbarian. Two-handed é o weapon do 40% more damage. Isso aqui. Ah, isso aqui vai ser bom, hein? Porque eu vou ficar só no ataque forte, então. Por que que eu preciso? Aqui. Ser level 20 com o two-handed. Tá. Eu ainda tenho ponto pra aumentar, só que eu ainda não tenho... Não sou bom o suficiente. Ah, não. Sai fora, mano. Nossa, velho. Olha a cara desse bicho. Qual é a chance? Não! Ele pegou o arco, velho. Puta burro. Não, eu já morri. Não tem como. É... Molecada. Vou ter que ser muito mais esperto nessa briga. Lobisomem fugiu. Já vou upar meus skills aqui, porque não salvou, né? O jogo do caralho. Tá. Beleza. Agora eu vou salvar. Ó. Já vou com a magia nas mãos, hein? Daí eu já tenho que pegar ele de costas aqui. Nossa, velho. Eu não vou matar esse cara nunca. Nunca, velho. Olha a audacidade do rapaz. Olha, eu não tiro nada. Não existe a possibilidade... Não, calma. Mas existe, existe. Huntingbowl. Eu preciso da flecha de prato pra matar lobisomem. É. Não vai ter como. Tá bom. Eu vou ter que voltar tudo até a cidade. Só pra... Nossa, velho. Que saco. Que saco. Ô. Você fica me esperando aí, hein? Vamos deixar essa quest pra um outro momento mais oportuno, né? Quando eu tiver um pouco melhor. Talvez conjurando o astronauta lá. Uns bichinhos do tipo. Porque por enquanto eu tô só o pó. Opa. Não tinha visto essa moça aqui. Dá pra vender isso aqui, hein? Tranquilo. Olha, mas é essa cidade que a gente escolheu pra começar. A gente não. Eu, né? Essa cidade que eu escolhi pra começar também. Vou te falar. É uma porcalhada essa Falkreath. É Falkreath o nome? Acho que é, né? Não sei. Porque eu não consigo nem andar na porra do mapa. Falkreath. Bem ruim. Ó. Vamos aproveitar então que a gente já tá aqui por cima. A gente vai achar o jornal lá do padre esquisito. Ô. O pessoal falou pra eu seguir a raposa aqui. Chega num tesouro. Essa raposa tá meio lesada, né? É. Ela veio com defeito. Não vai levar pra tesouro nenhum. Tem um alce ali na frente. Mão de alce. Pô. Você não vai me atacar não, Alce. Eu sei que eu matei o teu espírito protetor. Mas, pô. Dá um tempo aí. Eu tava com fome. Foi uma coisa momentânea. Você tem que entender isso. Ó. E já cansou de novo o zóio. Deus o livre. Puta que pariu. O lobo vai matar a raposa. Não sobre a minha vigia. Ei. Na cara, mano. É. Fica esperto aí, lobão. Caralho. Eu não sei jogar esse jogo. Eu não sei botar o controle disso. Olha. Tô clicando tudo errado, velho. Aê. Uma vaca morta. Cavalo morto. O que matou o cavalo? Olha. Se foi o tigre dentro dos sabres. Tô ferrado. Tem esse cara morto também. Tá bom. Opa. Ouvi barulhos que eu não gostaria de ter ouvido. Tá bom. Eu vou ignorar dessa vez. Vou deixar passar, hein. Mas não faça isso comigo novamente, jogo. Mais lobo, velho. Agora tacando a alce. Show. Show. Ó. Mano, adoro quando faz isso. Apesar de não fazer sentido nenhum o cara dar um ataque tão rápido assim. E passar por dentro do lobo. Bom, eu espero que não seja mais uma caverna que tenha o satanás vestido de palhaço pra me pegar. Level 1 milhão. E eu aqui, level 4, tentando me aventurar nesse mundo difícil. Caralho, é muito difícil de achar caverna aqui. Ah, tá. Já tá aqui o satanás. Tá, merda. Vamos ver quem é mais mago então, seu otário. Ah, essa aqui é fácil, hein. Mano, eu tentei matar um lobisomem. Você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa comigo? Ah, é de necromante aqui, ó. Eu vou ficar só no sustinho aqui, ó. Acorda aí, mano. Só no desfibrilador aqui, ó. Levanta. Não, ele tá quase lá. Calma aí que eu vou ter que botar o desfibrilador nas duas mãos. Levanta. Pum. Não conseguimos. Perdemos a nossa vítima. Vítima não, nosso paciente. Imagina se o médico te chama de vítima, tu já fica com medo, mano. Já tem que ir embora correndo. Entrar no cavernícola aqui. E aí?